13 de dezembro Um anúncio do anjo aos pastores é dado sinal para encontrar a criança. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um menino recém-nascido, envolto em faixas e deitado em um presépio. Simplicidade, a singeleza, o evidente por si mesmo, esses são os sinais. Oração Os pastores são os primeiros que na noite santa vão ao portal para ver o menino Deus.